O Woody, lembro que a gente batalhou por nossos cabelos compridos? Oh, naquela época a gente tinha o ideal. De toda aquela coisa de paz e amor, flower power. Eu sinto saudade daqueles tempos, viu? O Woody, você tem umzinho aí? Pode crer. É orégano. Orra, Woody. O que o futuro pode reservar pra dois velhos hippies como nós, hein? Eu preciso encontrar um lugar legal pra eu dançar. É verdade que você é filho de hippies? Eu não quero esse suco de pepino doce. Por quê? Eu também. Puta que pariu! Então vocês vão reunir a velha banda? Vocês querem rock and roll! Você faz praco, praco, prum, e eu entro com tudo. Eu não sei fazer praco, praco. Ah, então faz qualquer merda aí, meu. Do caralho! O horrião! Oh, Ré! Você não tinha morrido não? Háaaaaaaaaaah! Mas vem mais um pra essa história. Não viaja, cara. Raul Seixas já morreu. Posso saber o que tá acontecendo por aqui? Você anda fumando orégano de novo, pai? Não, não, imagina Então que cheiro é esse? É bebida essa hora É bebida essa hora